Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Wack e galera, bem-vindos de volta à Heart of Iron 4, jogando com a Alemanha aqui na nossa nova campanha de testes de templates. Galera, vamos continuar a nossa jogatina. Tem algumas coisas que eu quero fazer aqui hoje, tá? A primeira coisa é o seguinte, eu quero pegar esse cara, eu quero criar uma linha aqui, nesse lugar, certo? Aparentemente tinha duas unidades aí que não estavam fazendo nada, então essas duas unidades já vão pra lá, isso tá ótimo. Outra coisa que eu quero fazer, dar deployment das novidades, a gente pode esperar um pouquinho, tá? Ainda não tá em tempo, mas uma coisa que me preocupa bastante, galera, a gente tá justificando guerra na Polônia e a gente tá fazendo Ânfilos na Áustria. Pelas minhas contas aqui, olha só, aqui faltam 30... 38 dias, certo? Pra ficar pronto. 38 dias. Aqui faltam 32 dias pra ficar pronto, ou seja, Ânfilos vai acontecer primeiro, que é a Polônia. Salvo engano, Ânfilos aumenta a tensão mundial, que já tá em 16. Não me lembro, eu acho que aumenta em pelo menos 5, tá? Pelo menos 5. O que significa que a gente vai ficar acima de 20% de tensão mundial por algum tempo. O que significa, provavelmente, que a Polônia vai ser garantida ou pela França ou pelo Reino Unido, tá? Quase certeza que isso vai acontecer. Ou seja, nessa campanha, nós não vamos derrubar a União Soviética primeiro, nós vamos derrubar o Reino Unido primeiro, depois a gente brinca com a União Soviética. Vai ter que ser. Não tem muito o que fazer aqui. Infelizmente, é isso, tá? Não tem problema, não. A gente faz isso, então. Já que é assim que vai acontecer. Outra coisa que eu quero fazer, galera, é justamente modificar nossos Improved Light Tanks aqui, tá vendo? Eu vou modificar ele pra Super Tunzers. E eu quero trazer isso aqui pra cá. Deixa eu fazer uma modificação nele aqui rapidinho e eu já mostro a diferença de design pra vocês. Ok, galera, olha só. O Light Tank antigo, ele tem 2.5 de defesa, enquanto esse novo tem 10 de defesa. Ele tem... Cadê? 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 Breakwood 16.6, enquanto esse novo tem 35.7. Queria mais um pouquinho, mas não deu. Ele tem, por exemplo, 15 de Soft Attack e 5 de Hard Attack. Agora nós temos 17 e 15, tá? Max Speed não mudou. Armor 17.2, a gente tem 22.5 agora. 5 a mais de Armor, que é muita coisa. Piercing, ele tinha 20. Agora nós temos 50 de Piercing, tá? Ou seja, esses tanques aí que a gente vai achar, tanques médios. Mesmo os tanques soviéticos não vão ser páreos pra segurar a nossa divisão de tanque. Que era o que faltou na jogatina anterior, certo? E também nós temos ali um custo de produção bem maior, né? Custo de produção de 8.01, enquanto o anterior é de 5.114. Mesmo assim, eu acho que vale a pena. Vamos salvar isso aqui, tá? Vamos salvar isso aqui. E eu quero trocar justamente a produção. Deixa eu fazer isso. Cadê? Vamos misclicar aqui. Ligar aqui. Eu quero fazer Improved Light Tanks do Panzer. Do novo Panzer, certo? Assim a gente não perde justamente a eficiência aqui na produção. O que eu quero fazer, galera, é o seguinte. Eu vou trocar, eu vou tirar duas fábricas daqui. Vou tirar duas fábricas daqui. Justamente pra que a gente consiga produzir um pouquinho mais de tower. Cadê? Antiaéreo aqui que a gente não tava produzindo, certo? Então deixa os antiaéreos alocar ali. Eventualmente a gente vai precisar de antiaéreos. Principalmente agora, que provavelmente nós vamos enfrentar o Reino Unido. Antes da União Soviética, o que é bem ruim, né? Não estava nos meus planos. Mas, enfim. Olha isso. As coisas acontecerem aí. Deixa antes de acontecer. Deixa isso aqui acontecer. Deixa, enfim. Tudo acontecer. Vamos fazer a justificativa. Ah, deixa eu clicar. Isso aqui já tá clicado? Vamos clicar de novo, certo? Cadê? Clica de novo aí. Continuar subindo essa pontuação aqui com a Holanda. Beleza? Beleza, né? Tranquilo. Então, isso aqui tá sossegado. Você é de qual unidade? Você é justamente esse cara, né? O quê? Esse cara aqui a gente precisa evoluir você? Não. Mas você a gente precisa. Quero colocar Organization First. Que ele é muito bom. Porque... Melhora o nosso tempo de entrada nas batalhas, tá? A Holanda tá achando ruim. Se eu clicar aqui... Já aumentou, né? Ah, cara. Certeza que você vai ser garantido, né? É, realmente faltou seis dias. Que porcaria. Vamos ver. É, assim. Automático, né? Ah, United Kingdom. O filho da mãe. I hate you. Tá? I hate you. Tomara que isso aqui seja o suficiente pra gente invadir esses caras. Tá. Isso aqui me traz um problema junto, né? Eu preciso colocar unidades agora defendendo minhas bordas. Seis... O que é isso? Ah, tá. Isso aqui são unidades novas. Eu quero que todas venham pra cá, por favor. Vocês podem vir, inclusive, pra cá. E eu quero... Que esses cavalinhos venham pra cá. Porque eu preciso de uma unidade mais móvel, né? Perfeito. Outra coisa... Tem seis dias pra gente fazer aquilo ali. Eu preciso organizar uma... Uma... Uma tropa de defesa aqui agora. Vou tirar... Ah, pronto. Não deploy aqui. Vou tirar isso aqui. Vou tirar isso aqui. Como é que tá de... Tanques. Ah, infelizmente a gente vai ter que... Da deploy nesses tanques do jeito que a gente tá, tá? Infelizmente... Oh, foda-seque. Que que eu fiz, cara? Que que eu fiz? Volta pra cá. Um, dois, seis, quatro, cinco, seis. A gente tá fazendo seis em seis. Então faz aí. E a gente vai passar pra cá. Perfeito. Então, esses seis tanques aqui a gente vai colocar na unidade móvel pra gente ter pelo menos doze aqui, né? Deixa esses caras aí atacando. Ah, e esses outros caras que a gente deu deploy aqui, eu vou colocar em um novo general. Deixa eu até passar ele pra cá. Isso que vai ser nosso general de defesa por enquanto. Deixa eu ver alguém bom de defesa aqui. Pode ser você? Pode ser esse cara que tem três de defesa, tá ok. Você mesmo. Certo? Deixa eu parar esse treinamento aqui. Shift K. Thank you. Você, por favor, venha defender minhas bases navais. Com certeza o Reino Unido vai ficar invadindo aqui, né? Com certeza. Certo? Certo? Defende lá. Perdão, galera. Outra coisa que eu quero fazer é melhorar minha relação com você. Entendeu? Não garantir independência. Aqui, provinexos. Pronto, ok? E é isso, né? Deixa esses caras se organizarem um pouquinho. Justificativa já vem. Infelizmente, guerra contra o Reino Unido também. Da forma que nós não queríamos. Inugoslávia, tanto faz. Os caras que... Não, 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 não. Tanks não. Não, não. Tanks não. Tanks é desse lado aqui, ó. Tanks estão errados, tá? Tanks estão errados. Tanks é desse lado aqui. Amor de Deus. Mas isso aí não. Ah, outra coisa que eu quero fazer é aqui na cúpula de comando. Cadê? Eu quero colocar o cara de manover. Cadê ele? Divisar o ataque 10% seria maravilhoso, né? Mas eu quero o cara de manover. Eu quero o cara mais rápido. Pro blitz ser mais eficiente. Ah, ok. É isso? Divisar o speed, né? Ok. Ah, beleza. Aqui a gente quer agora pegar esse slot de pesquisa aqui. Então vamos pegar. Perfeito. Certo? Certo. Ok. Ah, deixa eu colocar uma linha de ataque aqui. Perfeito. Não acho que a Polônia vai ser ajudada. Não acho que tem como o Reino Unido já ajudar eles. Realmente não acho. A gente está devendo muito equipamento de infantaria, o que me incomoda um pouco. Quanto de manpower em campo a gente tem? 714k. Quase 720, né? Quase 750, que é o que a gente precisa pra pegar a Tchecoslováquia e o restante. Aqui a gente vai ter um problema. Talvez a Tchecoslováquia não se entregue porque eu estarei em guerra contra o Reino Unido. Isso aqui pode ser um problema, tá? Pode ser um problema bem grande. E eu não acho que com a força que eu tenho agora eu consigo, por exemplo, derrubar a França e o Reino Unido. Não acho. Não sem a ajuda da Itália. Eu preciso da Itália na facção. Contudo, convidar a Itália na facção vai ser complicado agora, né? Se eu não me engano, eu tenho um foco pra isso. Cadê? Aqui. Tá, então talvez... É até Fate of Tchecoslováquia. Eu ainda não tenho aliança com a Itália. I don't know, guys. A Itália não vai se aliar comigo tão sendo. Vamos fazer um pacto de agressão com eles. Thank you. Eu posso declarar minha guerra, certo? Até quando? Primeiro de maio. A gente tá em 15 de março. E com certeza o Reino Unido se envolve. Fazer o quê, né? Isso que dá. Fazer a Ânchilus tão cedo. Eu deveria ter justificado. Eu deveria ter pensado nisso aqui. Tá? A Ânchilus tem que acontecer logo depois que você declara essa guerra. E não antes que você declara essa guerra. Deveria ter pensado nisso. Iris ou a Iris, né, galera? Vamos lá. Esperar mais... Alguns dias. Ah! Outra coisa que eu tenho que fazer é criar minha agência de pesquisa. De inteligência. Isso aqui vai ser importante. Vamos lá. Vamos declarar essa guerra. Fazer o quê? Tem muito que eu posso fazer. E ele já entrou na hora, né? E a Polônia já se juntou aos aliados. Você tá nos aliados? Ainda não, né? Menos mal, então. Então, infelizmente, essa guerra aqui a gente vai ter que ganhar lá rapidinho, meu. Deixa as coisas acontecerem aí. Como é que tá as visões de tanque? Você consegue derrubar isso aqui, por exemplo? Consegue, né? Até que empurra rápido. Até que eles conseguem empurrar rápido. Apesar da falta de... Vamos pegar aqui mais uma doutrinazinha. Bom. Aumenta o nosso poderio ali, né? Com os tanques. Como é que tá aqui a questão de equipamento? A gente tá devendo mais do que tudo, né? Tá devendo Light Tanks. Por enquanto, não. Pelo menos Light Tanks a gente não tá devendo muito. Não acho que a gente vá dever muito Light Tanks, desde que a gente não entre numa área com muita... Com muita treta. Isso que a gente tem que pegar. É até bom pegar a frente do tempo. Basic Armor Protection não é uma ideia. Não é uma ideia, eu acho. Certo? Certo? Ou isso aqui é melhor? Upgrade Values de 10 ou acima. Isso aqui faz o quê? 5 ou acima. Tá, vamos com isso aqui. Pra gente conseguir melhorar os tanques mais pra frente. E aqui meio que já era, né galera? Aqui a Polônia já capitulou. Tá, então a gente não teve grandes dificuldades. Mas assim, a gente não teve também na anterior, né galera? É importante lembrar disso. A gente tem dificuldades quando a gente entra em locais. Que tá complicado assim. Deixa eu fazer uma coisa. Na divisão de tanques, muito importante, que seja entregue com bastante coisas ali, né? Os tanques estão evoluindo bem, né? Ou seja, estão participando da maior parte dos ataques aí. Que bom. Tem alguns tanques atacando? Tem. Tem. Aqui ó. Os tanques aqui estão atacando. Deixa eu ver. As divisões do outro lado realmente não conseguem perfurar eles. E são light tanks, né? Lembrando que são light tanks. São light tanks. Que é maravilhoso. Queda de Varsóvia. Tudo caindo aí. Ela não pode fazer muita coisa. Não viu o que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu. Eu posso descer aqui, porque daí a gente já tem a Arald Maginoline. Vamos fazer isso. Deixa eu clicar aqui e pegar mais isso aqui. Legal. Aumenta mais meu poderio militar ofensivo. Departamento formado. Legal. Companhia de manutenção. Pera aí. Eu preciso... Não é exatamente... Como é que eu cancelo? Quero cancelar. Thank you. Eu quero isso aqui primeiro, tá? Dar mais efetividade nas coordenadas. Deixa eu habilitar isso aqui. Deixa eu habilitar isso aqui. Tá devendo combustível. Um tanto, né? Uma das coisas que eu quero fazer é garantir combustível para o exército. O resto que se vire. Por enquanto é isso, né? Legal. Eu posso contratar um agente. Vamos contratar um agente aqui. Pode ser você. Esse agente right away. Eu quero que ele venha... Acho que na França, né? Na França. O Reino Unido. Depois que eu invadir lá. Acho que não vai ter grandes coisas para ele fazer. Você... Eu quero engenheiros à frente do tempo. Não é uma ideia. Porque eu quero habilitar ali... Light, flame, tanks e coisas desse tipo. A gente está em 37. Dois anos à frente. Se eu tivesse alguma coisa e tirasse essa penalidade, seria bom, hein? Seria supimpa. Vamos pegar isso aqui primeiro. Vale a pena. E vamos capturar, né? De fato. A Polónia. Beleza? Ok. A Polónia é capturada com sucesso. Legal. O que que acontece? Agora eu tenho um problema que se chama Garrisons. Certo? Territórios ocupados. Eu vou colocar aqui... Vamos colocar aqui... Alguma coisa que gaste menos Manpower. Coisas desse tipo. Pode ser você. Vamos criar uma divisão de polícia aqui. Tá. Eu vou... Use Designing. Eu quero... Tipo de cavalaria. Ela vai se chamar... Use Designing. Aqui numa nova divisão. Thank you. Vou colocar aqui... Ah... Cadê? Valaria. Ainda não tenho carrinhos, né? Não tenho nada de carrinhos. Interessante ter. Só pra gente ter um pouquinho de piercing... Ah... De piercing não. De armor. Só da gente ter um pouquinho de armor... Ah... Essas divisões já sofreram bem menos. Vou colocar uma aqui, vai. Ah... Isso aqui vai ser a nossa polícia militar. MP. Pronto. Salva. Passa 10 pontos aqui. Meu Deus. Salvou. Legal. Deixa eu colocar aqui agora as divisões. Polícia que vai cuidar disso aqui. Legal. Ridaway. Eu quero colocar... Equipamento na mão dessas... Dessas Garrisons. Insanamente necessário que isso aconteça. Beleza. Ah... E agora vocês... Menos você. Você vai ver... Ah... Deixa eu fazer isso aqui manual, galera. Pra não ter... Problemos depois. Vou pegar isso aqui de infantaria. Vou pegar a infantaria também. Ambusher é bem bom, tá? Não é ruim não. Dá máximo entrecheiramento. Recall bônus. Muito bom pra defesa. Mas no geral é pra isso. Ah... Eu quero minhas divisões de Panzer justamente aqui. Na verdade eu vou até concentrar elas... Ok. Pronto. E vocês vão atacar... Nessa direção. Legal. A divisão de Panzer ali. Vocês são as defesas. Ah... Esses caras vão... Dar apoio nesse ataque. Certo? Beleza. Esses caras vão ficar aqui. Esses caras... Vão ficar... Vão ficar aqui também. E metade deles... Vão ficar aqui. E metade da metade... Vai ficar aqui. Certo? Certo. Legal. Então esses caras também... Eu vou colocar uma linha de ataque... Nessa direção. E vou colocar uma linha de ataque... Nessa direção. Beleza? Só vocês eu quero que ataquem. O resto não. Vocês estão defendendo. E vocês vão ficar... Aonde? Vocês são a linha de Panzer. Tá aqui. E aqui eu vou colocar... 24 unidades defendendo ali. Eu imagino aqui. Talvez 24 unidades não seja o suficiente. Mas é o que tem pra hoje. Então é o que a gente vai trabalhar. Você está justamente... Criando coisa ali. Beleza? Ok. Eventualmente esse cara vai vir... Na guerra contra a minha pessoa. Talvez seja mais rápido eu justificar. De fato é bem mais rápido. 40 dias só. 40 dias só justificando contra esses caras. Tá. Vamos justificar. Vamos justificar. Porque a gente vai ter que acabar com isso aqui rapidinho. Agora um grande problema vai ser... Conseguir trazer... Né? A Itália pra nossa facção. A Itália pra nossa facção vai ser insanamente difícil. Mas muito difícil mesmo. Isso é um problema gigantesco. E por enquanto... Você ainda não entrou na guerra. O que me ajuda. Tem 714k... De homens... Em campo. Complicado, né galera? Complicado. Galera, é o seguinte. Como vocês sabem. Estou fazendo sorteio de jogos. Tá? Vários episódios disso acontece. E o que eu faço, galera? Olha só. Olha o que vai aparecer aqui. Olha só que bonito. Pum. Então qualquer inscrito... Qualquer inscrito. Você não precisa ser membro do canal. Só de você estar inscrito no canal já vale. Que digitar aqui. Hashtag canal do Aka. O primeiro cara que fizer isso. Vai conseguir escolher. Uma lista de mais de 150 jogos que eu tenho. Você vai poder escolher um desses jogos. E me pedir esse jogo. Tá bom? A lista pra eu te passar. É só você falar comigo no Discord. Mas eu acho que ela também está aqui na descrição. Tá bom, galera? Então qualquer inscrito que digitar isso aqui. Isso vai acontecer. Esse tipo de sorteio está acontecendo em vários vídeos. Não são todos que acontecem. Mas em grande parte deles estão acontecendo. E ele acontece em qualquer momento do vídeo. Então você tem que ficar ligado. Tá bom? Tem que ficar ligado. Tem que procurar isso aqui. Você tem que achar isso aqui. Tá bom? Aquelas pessoas que, obviamente, assistem o vídeo inteiro. Acabam sendo beneficiadas por isso. Certo? Então é isso. Hashtag canal do Aka. O primeiro inscrito que digitar aqui no vídeo. Vai ganhar uma aqui. É só falar comigo no Discord. Certo? Um abraço. Ok, galera. Vamos continuar aqui. Nós terminando nossa pesquisa. Eu preciso melhorar um pouquinho nosso equipamento de fantaria. Não seria uma ideia. Certo? E eu preciso melhorar isso aqui também. Vamos colocar um pouquinho de infantaria, eu acho. Porque a gente não está tão à frente do tempo. Ok? Ok, né? Aqui eu quero eu pegar essas coisas. Eu não acho. Last Defense. Acho que a gente não quer pegar aquilo ali não. Rádios portáteis aqui é maravilhoso. Vamos com isso aqui para ajudar a decifrar mais rápido. Falando em decifrar. Deixa eu já colocar uma coisa aqui. Cadê? Aqui na agência eu quero começar a decifrar do Reino Unido. Certo? 880 dias. Demora pra caramba. Mas conforme a gente for adquirindo tecnologia, a gente consegue fazer aquilo ali mais rapidamente. Certo? Legal. Aqui está faltando uma galera. Aqui está vendo, galera? Vou colocar aqui. Voltou aqui. Voltou uma galera aqui para defender esses portos aqui. Certo? Beleza. Então a galera agora está defendendo os portos. Maravilhoso. Como é que eu estou de equipamento? Devendo mais do que o Brasil, né? Mas muito mais do que o Brasil. Aqui a gente está de Light Tanks. Nós temos... Quantas fábricas ali? Não consigo ver. 19 fábricas. Tá. Eu quero... Eu quero colocar mais fábricas aqui no equipamento de infantaria. Falta um pouquinho de borracha. Eu não vou dar muita ideia para isso, não. Porque... Oh, crap. Está faltando trucks também. Tá bom. Então eu vou dar ideia para isso, sim. Vou ver aqui. Borracha. Quem pode me mandar? Se você não está me intrigando mais. Veio. Brasil, talvez. Bélgica. Eu não sei. Brasil. França. França, eu me entreguei. Pode ser? Pode ser, né? França está entregando. Ok. Boa, França. É isso. Vou tentar... Justificativa aqui. Terminou. A gente já pode declarar essa guerra aqui. Provavelmente esses caras vão entrar na guerra, né? Ok. Deixa eu só ativar esses ataques aqui, galera. Vocês estão atacando aqui? Não. Vocês não atacam. Esses caras estão aqui. Também não atacam? Certo? Não. Vocês atacam, sim. Vocês aqui atacam. E vocês definitivamente atacam. Vocês vão no modo... Só vai, né? Inclusive vocês vão no modo só vai. Cara, é o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio. Vou encerrar esse episódio. No próximo episódio a gente declara a guerra controlando aqui. Eu acho que vai ser uma guerra rápida. Tá bom? Ainda não tem unidades do Reino Unido aqui tentando segurar esse lugar. Então a gente tem uma certa vantagem aqui. Eles não tem tanto entrechiramento. Enfim, coisas desse tipo. Então a gente consegue fazer essa invasão aqui com uma certa facilidade. Vamos ver. Mais um prazer de vocês comigo. Aquele abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.